Fala aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal, cara E hoje, cara, vamos tá jogando de novo aí Pokémon Futuro Grimm aí, cara Hoje vamos tá enfrentando aí a Elite 4 aí O último vídeo aqui dessa série aqui Eu não vou fazer o pós-game como eu avisei pra vocês, beleza? Vai deixar logo o Solike aí se inscrevendo no canal, tá bom? Esse daqui é o meu time, o Nu Eu peguei o Nu, lá em Lavender Na Lavender tem uma caverna que tem um mil Você usa o Strang, faz uma Quest, aí você libera ele, beleza? Aí você vai e pega com o Master Ball Vamos vir aqui, ó Vamos de primeiro de Skarmy Vamos tentar usar aqui dois Spikes Isso aqui é ótimo pra mim Vamos vir aqui de Nireteiro, porque ele vai tentar se recuperar Ele deu o Slash ali, mas não foi muito suficiente aqui pra nós, beleza? Vamos de Zilinga aqui, vamos tentar acertar um Hot Tomb Boa, isso daqui foi ótimo pra nós Slash O resto aqui a gente finaliza com o Hitmonlee Porque ele tem ataque pra finalizar Com a ajuda de Spikes Eu consigo Dar Hit Kill em todo mundo aqui Lembrando que isso daqui é o Mahakirun, né? Mahakirun que foi lançado em 2023, né? Mahakirun 2023 O Pokémon Futuro Green é um jogo que a proposta é Nanslock, né? Então esse vídeo aqui é um desafio Nanslock Aqui a primeira batalha foi... Foi... Sabendo uma tática fica fácil, entendeu? O problema é você vir aqui de primeira e tomar uma surpa pra aprender como funciona, né? Aí já é 8.500, né? Beleza, agora o próximo level cap, né? Level cap aqui é 69 Eu não posso usar o Luger, né? Porque o Luger ele passa do level cap Eu só vou poder usar o Luger na próxima batalha Porque o level cap da próxima batalha é 71, né? Então aí eu consigo... Usar o Luger Como eu tava falando, a proposta de Pokémon Futuro Green é Nanslock, né? Então... Então é bem desafiador, né? E isso faz também o jogo ficar bem... Bastante interessante, né? Ele é um jogo que ainda tá no início de um projeto Eu acredito nisso, né? Porque foi um jogo que lançou em 2023 Então é um arranquinho ainda que pode caminhar muito ainda, né? Bom, vamos ver no futuro aí, né? As coisas Tá, vamos dar a cut aqui E ele caiu aí pelo... Pelo táxi Vamos vir de tanta cruel aqui e finalizar o Braze Kick Ele vai tentar usar a Red Rock Vamos usar aqui Ele vai dar a... Ele vai dar a... Por essa eu não esperava Beleza, ele vai vir com a bosta daquele ritmo... Para o Will Vamos... Tá, isso daqui é muito ruim pra nós Não, não foi ruim pra nós, não A gente conseguiu se safar dessa A gente perdeu, né? O nosso tenta cruel É uma pena, né? Mas vamos ver, né, cara? Como vai ser aí Tá, isso daqui é muito ruim pra mim Acabei dando uma inscrita e eu quase paguei o preço disso Eu não posso... Eu tenho que me concentrar mais Eu não posso vaciarar aqui, não Se vaciarar, já era pra ser Tá bom Agora o Live Up aqui é cento e tão Perdemos um Pokémon e ganhamos um aqui Porque agora o Lug Ele vai ser bastante importante Vamos ver o Zing Aquele Rage Rock, ele é... Tá ali de sacanagem, tá ligado? O Pokémon tanca muito e ele dá X-Prozo E se você usar Protect ali Ele não usa X-Prozo A inteligência artificial é muito... Muito esperta, tá ligado? A máquina E aí, né, você fica refém de... Fica refém do jogo, né? Fica refém de fazer a vontade do jogo, né? Isso é muito ruim, né? Vamos tirar aqui o Joyce Band do Hitmonlee Vamos colocar aqui no Zaringa aqui Eu tentei procurar o Shadow Ball Eu não consegui achar Eu não consegui também achar o Winter lá do Cassino Pra poder tá pegando o... Tá, isso daqui é ótimo pra nós Porque o nosso personagem tem... O nosso personagem tem habilidade Guts E aí o nosso ataque fica muito mais forte Vamos dar Psyken aqui Eu espero que o Tentacruel não faça falta Portanto, ele vai fazer porque é um Pokémon a menos, né? Mas, né? Foi triste isso Tá... Ele tentou aí usar o... Boa, isso Isso daí foi ótimo pra nós Agora não foi ótimo porque ele usou Spike O Spike contra nós não é uma coisa muito boa, sim Mas o Luger consegue ignorar isso daí Isso daí é ótimo pra nós Vamos tentar usar um Camomite aqui, né? Boa Pra finalizar com um Hit só aqui o... O Crobat, porque não tem muito o que fazer, né? E também finalizar com um Hit só aqui o Venossal Tá Temos progressos Beleza Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Vamos usar Forrestore aqui Eu tô com um chuve de grana E no... Nosso querido usarinho aqui Eu não vou usar nada Porque eu quero que ele fique com o Burn Só por precaução Vamos usar um... Um Elixir aqui no nosso Luger Que vai saber, né? E pode... Ele vai ser importante nessa batalha aqui Vamos lá usar o Ingris Leste aqui Quase finalizamos Boa, finalizamos agora Beleza Vamos aqui usar o Ingris Leste de novo Ótimo Isso foi ótimo pra nós Tá Ele tá usando o... O outro Wiggs, né? Tá bom Vamos usar Confusa aqui de novo Ele me enganou, ele Achei que ele ia usar Inter Eu achei que ele... Ele iria usar Inter em cima de mim, cara Vamos usar Camomite aqui Camomite Agora vamos de Waterpulse aqui Waterpulse, boa Isso daqui é ótimo pra nós Agora vamos tentar ganhar... Vamos tentar nos recuperar aqui antes Boa Isso daqui foi ótimo pra nós A recuperação foi fundamental aqui Rai Quase Rai Quase é um problema Rai Quase é um problema Boa Ele não nos atacou Deu Extreme Speed Não foi suficiente Então eu tô vendo um grande passo aqui pra nós Psyche De novo o Psyche Bin Tá Por que não tirou menos? Não entendi agora Vamos usar Camomite aqui Agora Recover aqui Tá, ele tirou o nosso Pokémon Vamos dar Protect aqui pra ver Ele vai dar Psyche Isso é ruim pra nós É horrível Vamos Nug aqui Vamos tentar deixar ele confuso Tá, isso não foi muito bom aqui pra nós Esse Pokémon aqui pode ser um grande empecilho Pra impedir a nossa vitória aqui Boa Tá, vou até Psyche Deixa ele confuso o jogo Boa Boa, cara A sorte tá no meu horário, mano Nossa Senhora Fiquei até rouco aqui, mano Fiquei até rouco Tá maluco, mano Caraca Uh, tá Qual o próximo level? Caraca, mano Eu não usei level cap Agora que eu prestei atenção Fui muito burro agora, mano Por isso que eu tive dificuldade Eu esqueci de usar Harry Candy No meu Pokémon O level cap Que era 73, né? Não faz tanta diferença Assim, mas Poderia fazer uma Boa diferença Agora o próximo level é 77 Boa, vamos Falta só mais um Tomara que dê tudo certo Aqui pra nós Eu espero que dê tudo certo Pra nós Tá bom 77 Vamos agora botar aqui no lugar Vai deixando logo o seu like aí Cara, última batalha Bota aí nos comentários Se eu vou conseguir ou não Beleza? Boa Aerobrecht Isso daqui é ótimo Usar em quem aqui Hum Vamos aqui em Waterpulsa Aqui Waterpulsa ajudou bastante Mas eu acho que Nessa reta final Ela não vai ajudar tanto aqui não Certo que eu tô sem Um Pokémon de água Mas Pelo que eu me lembro Hum Pelo que eu me lembro sim Tá, eu vou Eu acho que eu vou trocar o Recouve Pra um Surf Porque o nosso rival tem Ho-Hou Eu preciso de um Pokémon de água Beleza Tá Deixa eu vir aqui Vou usar um Surf Agora eu tô confuso Se eu tiro o Recouve Ou o Psyche Porque eu não me lembro Se Psyche vai ser muito Fundamental aqui Nessa batalha final Mas não vou tirar Psyche não É um ataque Stab Beleza Vamos vir aqui Vamos usar um Relish Aqui Vamos ver se algum outro Pokémon precisa Relish Não precisa Acho que Não, não Não morreu ainda não Ainda bem Tá Tá bom aqui Tá Tá Vamos usar o Relish No nosso Hitmonlee E é isso daí Cara Final Última batalha No Pokémon Futuro Green Vamos ver se eu vou conseguir ganhar Cara Essa é uma Hack 1 Que foi lançada em 2023 Beleza Deixa o like Antes dessa batalha Deixa o seu like Se você tá assistindo até aqui Não deixa o seu like ainda Deixa o like Porque você me ajuda muito E muito obrigado por acompanhar a série até aqui Se você tá junto Aqui comigo até agora Cara Você é fera Meu amigo E muito obrigado Pode deixar nos comentários Eu assisti a série toda Que eu vou estar te dando um coração E te mandando salve aí Beleza Ele vai começar com o Naturno Cara Naturno Eu botei um 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 Endepal Mas eu não tô muito confiante De que isso possa dar certo Pois um ataque de ida Pode ser ruim de volta Ou seja Eu não posso derrotar ele E ele pode me dar muito dano na volta Mas vamos ver aqui Vamos torcer Levantar a mão pro céu Que dá tudo certo aqui Tá O level é muito grande Eu vou derrotar ele com o Naturno Pelo amor de Deus Né Gadevoar Gadevoar Eu acho que Uns Neste derrotaram aqui Que isso Boa Era o futuro Tá Vamos finalizar aqui Tá Vem futuro Vem É isso que eu queria Na verdade não era não Cara Eu me dei muito mal aqui Vamos Break Boa Fiquei com medo aqui Fiquei com medo Daquele é pavor assim Tá ligado Vamos acalma o Might aqui Que isso cara Que isso Cara Eu já tava com o primeiro Caraca Meu Deus Que que foi isso mano Tá Tá Ritmonia Que ele consegue Sobrepor Que isso mano Muita vida Tá maluco Eu sou mais rápido E finalizei Meu Deus Não acredito Cara Eu não acredito Eu ganhei Caraca Vamos Que isso cara Vamos mano Caraca mano Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito cara Caraca Aquele Home Home Poderia Destruir tudo Mano Aquele Secret Team Fire Eu usei Calma Mais Tirou Tudo de vida Que isso cara Aquele Home Tinha o que 180 de base De espetáculo Tava com Joyce Space Buffado Duas vezes Com Neste Prost Sei Aleluia mano Muito obrigado Pra quem assistiu Até aqui Cara Na moral Vocês são fera Na moral Meta de like Mano 10 likes Mano Esse vídeo Tem que pegar 10 likes Pelo amor de Deus Olha esse Elite 4 Esse desafio Foi lindo Muito bom Agora que eu zerei O jogo Eu posso botar Ele na lista Dos top 10 Melhores De 2023 E ele vai entrar Em segundo lugar Na frente De Pokémon Sword Em Shield Por mais que Pokémon Sword Shield De GBA Seja muito bom Assim por ser Um jogo Com um ritmo Muito rápido Assim ser um jogo Bem gostoso de jogar Esse jogo aqui Pra mim é muito Mais divertido É muito mais completo Pokémon Sword Shield Tem muito erro É um início De projeto ainda Mas tem muito erro Tem alguns bugs E é muito mal montado Os cenários Entendeu Então pra mim Ele fica em segundo Ele não é melhor Do que Pokémon Dark Workship Pokémon Dark Workship É maravilhoso Cara E ainda Pra mim É o top 1 Desse ano E vai ser difícil Algum jogo Chegar E bater de frente Com Pokémon Dark Workship A não ser Se Pokémon Stone Dragon 3 Lança esse ano Aí A gente vai ter que ver Né cara Mas deixa aí a sua opinião O que você achou De Pokémon Futuro Green Beleza cara Marraquim Bastante legal Marraquim De 2023 Pode ter muitas Atualizações Desse ano Nos próximos anos Mas qualquer coisa Se tiver uma Atualização muito Elevante Elevante Na verdade Eu trago Aqui pro canal Beleza Alguma informação Ou aviso Na comunidade Fica atento Na comunidade Beleza Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa aí nos comentários O que você achou Dessa última batalha Muito obrigado De coração Vou ter acompanhado Até aqui Beleza cara Vocês Realmente Me motiva muito Eu tá fazendo Aqui esses vídeos Pra vocês É muito legal Eu gosto Realmente De estar fazendo vídeo De estar gravando Pokémon Porque eu sempre jogo Pokémon Nas minhas horas vagas E eu Fico muito feliz De vocês estarem gostando Dos vídeos Beleza Muito obrigado Realmente de coração Tamo junto Tá bom galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau